E o Fred fazendo história com os bigodons da bancada democrática? É, o Fred tem uma história longa, né? Ele falou que o bigode é do pai, agora estou vendo o seu jovem. Cadê o bigode? Jogava tinha um bigode. Vamos botar um bigode no homem. Quando ele jogava, seu Jair, com você tinha bigode? Tinha bigode. Eu usava bigode, sim. Mas agora pode observar bem, você vê o bigode começou a crescer. Ele falou, pai, deixa o bigode agora pra frente. Estou deixando, vamos ver o que vai dar no fim. Tchau, tchau.